Eu já mandei, já mandei pintar o Bangalô Encomentei umas flores com o dinheiro que sobrou Só pra perfumar a tua vinda Bem-vinda, meu amor, bem-vinda Já pedi pra rezar uma prece Uma garrafa de rumo eu separei, você merece Quero festejar a tua vinda Bem-vinda, meu amor, bem-vinda Já fiz um samba canção pra cantar no teu regresso Ter poucas palavras, confesso, é grande a minha solidão Volta pra casa, benzinho, esquece tudo o que passou A nossa felicidade mal começou Volta pro nosso cantinho, esquece tudo o que passou Não posso viver sem o teu amor E eu já mandei, já mandei pintar o Bangalô Encomentei umas flores com o dinheiro que sobrou Só pra perfumar a tua vinda Bem-vinda, meu amor, bem-vinda Já pedi pra rezar uma prece Uma garrafa de rumo eu separei, você merece Quero festejar a tua vinda Bem-vinda, meu amor, bem-vinda Já fiz um samba canção pra cantar no teu regresso Ter poucas palavras, confesso, é grande a minha solidão Volta pra casa, benzinho, esquece tudo o que passou A nossa felicidade mal começou Volta pro nosso cantinho, esquece tudo o que passou Não posso viver sem o teu amor Não posso viver sem o teu amor